Tu tem tudo certinho? Sim. São quantos? Sim. Por que que Justo Potter a gente tirou da Atlântida? Tem tanta mais gente para tirar! Sit 3. Tiramos. Vai dizer, tu não sente falta da Atlântida? Man, I feel like a woman. Calma, vai voltar aqui. Aquele pau no c**o daquele leitor labial lá. Sejam todos bem-vindos. Vai ser mais legal, né, Potter? Tu trabalhou por anos na Atlântida, sejam muito bem-vindos. Eu já estou naquele clima aqui que o meu olhar já começou a se perder na multidão. Meu amor, ele já se perdeu faz tempo. Exija. Tá de drinks? Tá de drinks na área. Hoje, eu e Carol, aqui na zona sul de Porto Alegre, beberemos drinks gostosos, conversaremos coisas que vão mudar o mundo e a sua vida e você curte a partir de agora. Um, dois, três e já! Tá começando mais um tá de drinks. Eu não acredito que temos essa presença absurda, essa honra de ter Luciano Potter no nosso tá de drinks. E eu quero deixar claro pra todo mundo aqui que os meus colegas não estão querendo vir no tá de drinks pra não acordar de ressaca no dia seguinte. Eles não se garantem. Não se garantem. Mas, Potter, na gaúcha, falando notícia séria, tá aqui. Amanhã de manhã, digo esse mensagem. Exato. Amanhã de manhã. Agora são meia-noite de quarenta. Com dois filhos em casa, com mulher e estar aqui. Aliás, às vezes pode ter até um livramento pra eles. Eu tô aqui, né? Vai pro bar, bebê. Vai-te embora lá, bebê, com a Carol. Sai daqui! Aliás, a família viria pra cá, mas deu uma quebra de coisas aí que vençou eu. Baita mulher que eu tenho, né? Me liberou pra ir beber contigo. Olha só. Ia ser melhor ainda ela estar aqui bebendo com a gente. É, ia ser mais chique. Estamos no Barril Pub, na zona sul de Porto Alegre, mais especificamente na Venceslau Escobar. O lugar tem uma vibe sports bar, mas ao mesmo tempo uma coisa mais underground. Eu gostei bastante dele. É um pub mesmo, né? É um pub mesmo. E eu gosto muito do quadro de cervejas artesanais. Não só, obviamente, os valores, mas tipo o IBU, essas coisas mais pequenas. Eu posso tomar uma cervejinha? Só pra tecer? Ai, eu vou ser bem sincera. Eu quero muito tomar a Cachorro Ovelheiro ali da Guarnieri. Vai, eu vou tomar uma IPA também. Então fechou. Fechou, fechou. Vamos começar. Qual tu quer mesmo? A Cachorro Ovelheiro. Tá, fechou. Dois. Por favor. Vai dar uma merda. Por que que Justo Potter a gente tirou da Atlântida? Tem tanta mais gente pra tirar? City 3. Acabou, tiramos. Pronto. Tiramos. Bom, bola vai pro saco, né? Bola começou antes do Pretinho, em 2006. Sim. Aí quando chega o Pretinho em 2007, ele cai pra segunda. Que é uma brincadeira que caiu pra segunda divisão. E aí o Bola, ao invés de ter um programa pra debater futebol, virou um programa de entrevistas com os jogadores e os treinadores. Ah. Não, e aí foi do caralho. É? Porque a gente fazia perguntas que nunca ninguém imaginava fazer. Qual é o maior pau do vestiário que tu tá jogando hoje? Qual é? Não, aí teve eras, né? Teve a era do Baloy no Grêmio, a era do Paulão no Grêmio. Chegou o primeiro drink. Ah, então esse aqui chegou antes. E mais... Meu Deus. Cara, eu pedi pra ti um copinho pequeno. Pelo amor de Deus. Ela é eleita três vezes a melhor IPA do Brasil. Eleita três vezes a melhor IPA no Brasil. Vamos? Brinde. Ai, que saudade que eu tava dessa IPA. Cara, tu sabe que... Meu Deus, eu tava com muita saudade dessa IPA. Eu tomo IPA e eu lembro dos lugares onde eu tomei. Só tem um cheiro melhor que esse aqui. Cheiro do filho. Ai, tu mudou, né? Tu mudou bastante. Tu ia falar uma botaria, né? Claro que não. Olha só, tem o selo suquinho aqui no Tadidrins. Não sei se tu já viu os últimos. Já. De um a cinco, o quanto que é fácil de beber. Ou não? É mais difícil. Começamos aqui? A gente vai começar com a cerveja, pode ser? Não, tá, vamos começar. Bom, a IPA não é fácil de beber. Não é fácil de beber, mas eu tô achando que essa tá bem... Não, ela tá menos... Bem tranquila. É que não é menos IPA, ela tá... Ela tem alguma coisa que dá um frescor. Ela abraça. É. O problema da IPA... Sabe o que parece? Parece um colinho, assim, que tá te fazendo naná de noite. E tu bebe menos cerveja quando tu bebe IPA. Porque ela dá uma... Né? E tu começa a esquecer das coisas mais rápido também. Isso é bom. Uma vez eu tomei um trago de IPA. O que que tu quer esquecer? Uma vez eu tomei um trago de IPA, e aí no outro dia eu acordei sem lembrar de nada o que aconteceu na noite. A tua mulher não fica preocupada de tu não se lembrar do que tu fez? Naquela época eu acho que eu tava sem ninguém, na real, assim... Mas tu não tá há 400 anos com a Marçal? Não, eu perdi a virginidade com outras pessoas, né? Ah, tá. Tá, suquinho, não. Tu não acha que... De 1 a 5? Um... Difícil. Sendo 5 muito suquinho, muito fácil de beber. Três. Três. Não, não. Pra mim é 5, porque eu tomo, mas eu tô pensando nas pessoas que estão vendo o vídeo. Não, tu tem que pensar em ti. Em mim, 5. Óbvio. Eu achei 5 também. Eu amo essa cerveja, ela é maravilhosa. Chega de cerveja agora e vamos partir para os drinks do Tad Drinks de hoje. Começaremos então com o Bi. Cachaça 51 Especial Mel, maracujá, limão siciliano... Ótimo. Folhas de hortelã e albumina, mais conhecida como clara de ovo. Foi. Que delícia, cara. Complexo. Explosão de sabores. Adorei. Dá pra sentir o mel da cachaça. Dá pra sentir bastante maracujá. Um pouco ácido do maracujá. O quê? Já foi? Não, foi o... Alguma coisa forte. Pra mim é sucaço. Pra mim é 5. É, pra mim é 4. 4? Pra mim é 4, é. Eu acho que me pega mais o ácido do maracujá do que em si a cachaça. Isso aí. É isso aí. Eu amo cachaça. Mas Potter... Me lembrou alguma coisa agora que eu infelizmente não posso contar. Ah, tu vai contar. Esse é o quadro que tu pode contar. Tá, vai. Calma, calma aqui. Falei que eu não podia contar. Vai, eu não tava... Tava pra contar ou não? Não. Ok. Tu foi longe demais. Eu sabia que um Taddy Drinks com Potter ia ser longe demais. Sabia que os caras, os grandes conhecedores de vinho, não bebem o vinho, né? Eles degustam. Eles botam na boca, mexem e cospem. Porque senão eles vão ficar bêbados e não vão conseguir ter capacidade de fazer. Mas o caso aqui é pra gente ficar bêbado. Não, a gente vai ficar bêbado. Vocês que não sabem, eu quase fui tipo uma estagiária do Timeline. Não era estagiária. Mas... Mas era quase. Então eu conheço o Potter. Já faz um tempinho. O Timeline foi um dos primeiros programas da Rádio Gaúcha a ter câmeras lá dentro. E tinha alguém que tinha que comandar essas ações. E a Carol que comandava. Era eu. O comandador ficava lá dentro. No nosso lado, o David Boston. Isso. Eu, tu e a Kelly dentro do estúdio. Isso. Os produtores giravam, né? E daí tem uma coisa que eu me lembro até hoje, que foi uma das minhas maiores cagadas. É porque o nosso querido colega das lives trocou uma câmera de tarde. E o áudio que tava saindo na live não era da rádio. Era da câmera que ele botou. E daí tu falou um bostaço no intervalo e saiu na live. Me lembra? Só me dá uma tag. O que tu falou? Não. Não o que eu falei. Do que eu falei uma tag só. Uma palavra. Ouvinte. Ai, ai, ai. Eu tenho medo de falar aqui e repetir o que eu poderia ter falado. Não, mas assim... Vamos lá. É uma coisa que tu fala sempre. Tá. Até hoje tu fala. Que é o tipo que tá na palavra, né? Espeitar o que é a palavra. A etimologia. Isso aí. A etimologia da palavra. É que assim... É só prestar atenção no seguinte. Ouvinte tem que ouvir. Simples. Aquele pau no c... Daquele leitor labial lá. Vocês vão contratar e vão colocar a Gustavo, alguma coisa. Agora vou botar ao meu lado... É... Não sei como é... Someliero de drinks. É. Isso aí. Assim, eu acho que tem drinks que são pra calor e pra frio. Esse drink aqui... Verão. Exemplo. Ele é menor. Tinha ovo. Sim. Albumina. Ah, que bom. Mas é a espuma que faz isso, né? Albumina vira uma espuma quando tu bate. Entendi. Maravilhoso. Cheers. Gostei. Como diz o grande pensador popular... Eu nunca fiz amigo... Eu nunca fiz... Não, não. Ih... Já começamos bem. Cedo, né? Cedo. Cedo. Mas vamos lá. Eu nunca fiz amigo bebendo leite. Um dia eu falei isso no bar. E um amigo meu falou assim... Depende do leite. Calma aí. Deixa eu ser bagaceira. Há duas vezes eu trouxe um assunto mais sério aqui, intelectual, como eu disse antes que eu ia trazer. E tu já foi pro lado ruim. Ele vai muito bêbado. Só pra avisar. Características de pessoas que começam a beber. Tem pessoas que bebem e começam a falar mais baixo. E a pessoa começa a baixar a voz e o bar tá alto. E a pessoa vai dar um soco na cara. E tem a galera que eu acho pior que a galera que grita. A galera que grita e começa a... Sabe ser uma coisa espalhafatosa no bar. Começa a chamar atenção e aí tu começa a ficar com vergonha assim. Se todo mundo começa no mesmo pic, aí vira uma coisa do caralho. Não, aí vira do caralho. Se a mesa toda tá na mesma vibe da bebida... Então fica louco que nem eu. Não, mas eu sou mais experiente que tu, né? Ai, Potter. Eu sou 7 e 9, cara. Eu tenho 93. Dois. Pelo amor de Deus. É 7 e 9? 7 e 9 e 9 e 2... Dá 13 anos. Não, não tinha como ser teu pai. Eu fui numa faculdade dar uma entrevista pra alunos de jornalismo. Sabe quantos anos eles tinham? Sabe qual o ano que eles tinham nascido? Era mega vela, né? 2003. E tinha um 2005. Corri todas as vezes jornalismo. Vai fazer medicina. Ai, por favor. É o mínimo. É o mínimo. Olha o que acontece aqui. Tu bebe? Tem que beber pra pagar salário. Cara, olha isso aqui. Olha a diferença de alguém desesperado por beber, né? Descontrolado. E alguém rico, fino. Sabe beber? Fino. Desculpa, eu não trabalho na gaúcha. Olha a diferença de quem tá ganhando dinheiro e de quem tá fudido. Vai dizer, tu não sente falta da Atlântida? Não. Tu sente falta das tuas ex-namoradas? Ai, graças a Deus não. Então, mesma coisa. Agora tem desgosto? Não tem. Tem. Só se fizeram mal, né? Se fizeram bem, tu não tem desgosto. Não, eu tenho um pouquinho. Eu fiz muita caridade na vida. Eu entrei em 2002 na Atlântida. Tá, vou falar sério agora que eu tava falando galinhagem. É óbvio que eu sinto falta da Atlântida. Já sinto falta da Atlântida. Começou. Sabe aquele dinossauro barra figurinha do Magro Lima dizendo nofa? Isso. É isso que eu tô virando. É isso aí. Aliás, um brinde ao Magro Lima. Marcão. Um brinde ao Magro Lima. Ó, pra ti. Saudades, meu amor. E o nosso segundo drink da noite é o Peaches. Shrub de bergamota, licor creme de pêssego, tequila e angostura. É hoje que a gente estraga Luciano Potter. Quantos anos tu tá? Ah, 27. É muito suquinho. 5. Tive uma namorada que ela me contou uma vez uma história que é o seguinte. A primeira vez que eu tomei um trago de tequila foi num show da Ultraman no Tropical Rock Café em Tramandaí. Sete doses de tequila, tá? Puta que pariu. O que que aconteceu? Eu não sei se você já tomou um pó de tequila. O teu corpo se desorienta. E a tua cabeça fica ainda uns 30 minutos sacando que o teu corpo tá bêbado, mas tu não tá bêbado. Entendeu? Então tu tem... Tem bebida que tu vai bebendo, o teu corpo e a cabeça vão ao mesmo tempo apodrecendo. A cerveja é assim. O vinho é assim. Os dois ao mesmo tempo. A tequila, o teu corpo não... Aí o que que aconteceu? Eu lembro de ter uma linha reta no Tropical Rock Café e eu assim, caralho, eu tô bêbado. E aí eu tentei andar na linha reta e eu não consegui andar. E a minha mente falou assim, cara, é só tu andar na linha reta, certo? Sabe o que que aconteceu? Eu dormi atrás do Zé Darcy, baterista da Ultraman, durante o show da Ultraman, deitado atrás da bateria. E ali a batera... Dos queijos da bateria. Não, o show da Ultraman. Corta pra uma namorada muito tempo depois. E ela assim, sete doses. Tá falando demais e bebendo de menos. Sete doses? Olha só. Eu já tomei 14 doses de tequila e nunca fiquei bêbado. Eu... Já é louca, né? Era assim, tomei o dobro. E eu... Beleza. Tá. Não tô no campeonato que mais toma tequila com a agoria que eu tô ficando. Passaram-se 3, 4, 5 meses e eu estou com a mesma namorada numa festa com a banda tocando. Conheço a banda. Me botam um camarote. Qual era a banda? Não lembro. Uma banda cover. Tá. Numa viradiana, acho que era o carnaval. Ela assim, o que que tu quer? Eu quero uma garrafa de tequila porque ela é foda pra caralho. Tu botou ela pra beber as 14 doses? Não, eu tomei sete e dormi. Ela tomou 14. Então ela é uma máquina de tomar tequila. Certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tava quase no limite. Ela tava chegando na metade. Beleza, ela assim, eu vou fazer o GG. Ela sai pra mim já. Uma música, nada. Duas músicas, nada. Na terceira música veio um cara, senhor Porter. Eu assim, sim. Eu acho que a sua esposa tá dormindo na frente da porta do banheiro feminino. Eu cheguei lá, ela tava dormindo sentada. Na frente da porta? Não, aí tomou glicose, aquela monte de coisa que tem na ambulância. Acabou o outro dia, não precisou pra nada. Não transamos. Mas a culpa foi tua, né? Não, a culpa foi minha. A culpa foi dela de mentir. Nunca minta quantas doses de tequila te suporta. Oh! Tá aqui. Patre, hein? Tem que um pouquinho maior. Bah, mas que espetáculo! Por que que eu jantei antes? Porque tu é burro! Tu tá ficando muito violenta, bêbada. É o amor. Não, tu tem que ficar mais carinhosa. Muito obrigado, muito obrigado. Não tá ótimo assim, bebê. Obrigada. Olha ele queijo. Estamos prontos pro próximo drink. O Potter fazia altas noites na casa dele. Sabe quando ele me convidou? Cara, eu nunca te convidei. Sabe por quê? Quando tu sempre quis pegar as gurias que eu tava ficando. Ah, essa é a verdade. Aí eu vou trazer uma talarica pra minha casa? Mas é que tu só pega a mina gata. Eu fazia minhas boas ações. Eu vou te convidar agora. Vou te convidar pra uma noite. Tu vai me convidar pra uma noite? Uma noite de vinhos, tainha e muito sexo. Sexo, né? Não, não é nós fazendo sexo, né? Não, eu sei, mas eu tô cansada pra sexo. Nós já viramos fio, já. Eu não faço mais sexo, né? Há muito tempo. Eu faço amor. A dica que eu dou pra você, que tá assistindo esse filme aqui, é tentar fazer amor. Agora eu não sei como é que isso fica pra ti, na real. Ah, eu vou falar. E aí tu adapta. Tem uma posição que ela é muito... As pessoas não dão a atenção que deveriam dar. Que é o papai e mamãe. No meu caso, mamãe e mamãe, né? Com amor é muito mais legal. Mas é que queijo é muito bom, velho. Queijo é melhor que sexo. Bata, eu tenho muitas perguntas pra te fazer. Queijo é melhor que sexo. Não é. É. Depende do sexo. Depende do queijo também. Eu posso arrotar também? Óbvio. Mas o rico não arrota. Será que eu tô ganhando mais dinheiro, né? É óbvio que tu tá ganhando mais dinheiro, meu amor. Eu comecei ontem perto de ti. Mas nós temos 12 anos de diferença. É. Há 12 anos eu tava completamente fudido. Terceiro drink. Kipe Jagger. Limão. Açúcar. Tá aqui. Vodka. Dose de Jagermeister. Bah, amanhã vocês vão ouvir o melhor timeline do mundo. Cara, muito, muito bom. Os espectadores eu já não sei porque eu não sei se eu vou acordar. Muito bom. O literal é o repórter que o Marcelo Adnet faz. O repórter começa assim a chamada, tá? Pro novo esporte. Tá na hora do Grêmio subir na tabela. Sabe? O treinador do Inter não gostou muito do que os seus jogadores apresentaram em Criciúma. Teve que sentar e conversar com os seus atletas. Canudinho estraga ou melhora? É uma boa pergunta. O nosso parman é um cara anti-canudinho. Porque ele diz que tu tem que sentir o aroma. Não, não. Só pra quê. Ah, não, não. Acabou? Tá resolvido? Mas nesse aqui principalmente porque tu tem que ir mexendo o copo pra mexer. Pra o submarino fazer o que tem que fazer. Então nesse principalmente é melhor não usar. Não, não. Mas agora acabou de falar uma coisa que acabou. Tem muitas vezes o aroma. Claro. Se tu bota o cara no dia tu não sente cheiro. Do que que tu gosta de sentir o aroma, Potter? Do campo. Eu não acreditei. Da maresia. Do litoral gaúcho. Vamos falar de jogo. Hoje a gente vai fazer Eu Nunca com Luciano Potter. Eu tô preparado. A frase diz, Eu nunca fiz tal coisa. Mas no caso se tu fez, tu bebe. Eu nunca tive um sonho proibidão com alguém da RBS. Eu já tive com o Mikeias. Mas é que quem não teve com o Mikeias? Uma vez eu participei de um momento assim sexual com muitas pessoas. E aí uma pessoa convidou o Mikeias. Para, para, para. Que? Oi? Como assim? Aí eu tô lá e aí o Mikeias chegou e eu falei assim, cara, quem é que convidou o Mikeias? Vai estragar o meu rolê? Não, todo mundo sai de perto de nós pra ir pra perto do Mikeias. Não com o vídeo Mikeias pra essas coisas. Não, mas é sério que eu tô falando sério? Ah, tem coisas que são verdade e tem coisas que não são. Entendi. E tem coisas que são até diminuídas aqui. Diz passagem. Nunca me senti atraído pelo pai e mãe de algum amigo. Eu nunca enviei fotos íntimas para pessoas da RBS. Ai, não, não vale. Mas não só a RBS. Não só a RBS. Ai, ai. Nunca mandei fotos íntimas para a RBS. Pro arroba Grupa RBS. Um brinde ao Grupa RBS. Aqui patrocinando esse momento. A gente te ama. Olha a música tocando, Carol. Uhum. Eu nunca sonhei com algum professor de faculdade, de jornalismo. Nunca. Nunca? Pode ser professora, obviamente. Não lembro. Não? Não. Viu só? Incrível. Tá aqui, intacto. Eu nunca fiquei com uma pessoa e depois nunca mais falei com ela. Tipo um ghosting assim, eu já. Ah, não. Não. E não sabe o nome, né? Também. Graças a Deus. Tem umas pessoas que é melhor não saber. Aquela sua história é muito boa. Qual história? Uma história que nós contamos em outros programas da Atlântico faz um tempo, ó. Na tua época hétero. Aquela mais pesada de todos. A do portão. Tá. A minha memória é muito boa. É. Um brinde à minha memória. Quatro doses e teve a cerveja, hein? Mas aquele era um cara legal. Ah, tá. Mas aquele tu sabia o nome, então. Ah, não, não, não. Pensei que aquele era... Aliás, eu tava pronta para um relacionamento à distância com aquele cara. Olha aí. Bah, mas agora vocês aceleraram, hein? Uh. Bah, mas esse tá bonito? Barril mule, sumo de bergamota, vodka, amaretto, limão tai chi e espuma de bergamota. É um bergamotaço com álcool. E esse creme aqui, né? Que é a espuma, no caso. Que é de bergamota. Saúde, gente. Salute. Literalmente parece que tu tá mergulhando numa bergamota. Meu Deus. A gente falou selo suquinho do outro, não? Selo suquinho desse. Cinco. É uma caipirinha ou caipirosca. Não, aqui era caipirosca. Conegmeister. Delícia completa. Aí é bom. E ele vai melhorando. Esse eu achei mais difícil. Ele é mais difícil. Ele é 3. Eu achei ele selo 2. Ele é 3. Mas aí, Leonardo pensou muito bem, porque... Leonardo pensou muito bem? No barmano. Por quê? Porque ele colocou essa espuma que dá a leveza. Eu nunca disse eu te amo apenas para ficar com alguém. Nunca. É óbvio, não é sapatão? Nunca. É óbvio que eu disse. Ai, que depende da picada. Vai ser muito baixa. Vai ser muito baixa. Olha pra mim. Vai ser muito baixa. Cara, isso é de um caráter... A arte da conquista tem regras... Regras... Mas eu era uma criança. Sabe o que que eu tô pensando? Trancou tudo. Regras de caráter. Assim, ó. É uma... Eu começaria com ele a noite, tá? Esse? Eu começaria com ele a noite. Já tu voltou pro drink. Tu não tá mais falando da pessoa. Eu nunca curti várias fotos antigas de alguém no Instagram... Pra pessoa me notar. Gut, gut, quase. É o teu dia a dia? Não. Agora não mais, né? Agora no Instagram é só dicas e coaches. Aí a mulher tá me ligando. Não, por vídeo. Por vídeo. Por vídeo. Pera aí, Marcelo. Eu vou te ligar por vídeo. Oi! Marcelo, por que que tu não veio? Eu fui buscar os caráteres, Estão sem papar, sem nada. Temos tudo... Olha... Pra que ter filho? Melhor que eu não para bebê mesmo, né? Mas eu já tô bêbado. A gente tá... Não, não tô bêbado. Tô forte pra cacete. Tô forte o cacete. Ele tá errando todas as palavras, Marcela. Vai chegar como lá na outra? Não, já vou chegar. Não, na outra ele vai chegar bêbado também. Vai ser melhor ainda. O Uber já tá aqui na frente, já. Já até chamei. Não tá, Marcela. Não tá, Marcela. Daqui a pouco eu tô aí. Beijo. Vou gravar aqui que tô quase no último drink. Tô tão linda. Abanda pra galera aí. Tchau. Beijo. Beijo. O nosso quinto e último drink. Scarlett é o nome. Johansson. Olha, já começou bem. Scarlett Johansson é um crush. Quem não é, né? De quem? Eu acho que Scarlett Johansson deve ser um crush, assim, geral, né? Scarlett é o nosso quinto drink. Purê de frutas vermelhas. Gin Gordon's Pink e tônica. Ok. Ok. Tranquilo. Sem frescura e chique. Quatro. Quatro. Mas é bom. Quatro. Assim, ele entra assim. E o final é quatro. Por que que eu tô dividindo mesmo o Guaraná com o Potter? É verdade. Cara, que nojo isso. Eu não... Mas foi tu que começou, caralho. Tu não sabe onde eu tentei minha boca hoje. Vai na gravação aí. Vai na gravação aí. Vê quem é que pegou de quem. Desculpa, Carol. Corta essa. Não pode. Ai, tu virou essa pessoa, né? Vai na gravação. É. Já pedi. Já pedi. Toma. Foi tu, caralho. Eu não sou doida. O grande aprendizado da noite de hoje, agora que nós estamos acabando com a gravação. Por que não usar canudo em drinks, tá? Porque tu perde o olfato do drink. Olha. Beijo, língua, o resto do corpo e o nariz junto. E mais o olho, né? Porque é lindo o drink, olha só. E o tato, que eu tô sentindo que tá gelado. Eu nunca mexi no celular do meu parceiro por estar desconfiado de água. E eu tô falando da Marcela. Não? Eu nunca beijei alguém que um dia jurei que nunca ficaria. Tu já beijou alguém que tu nunca ficaria? Eu fui conquistado. Olha pra mim. É impossível alguém que me olha assim, me olha de longe e fala assim ó. Lá vem merda. Meu Deus. Que tesão esse cara. Então o que eu precisei fazer pra beijar na boca? Eu precisei falar. Isso é legal. É. Isso é engraçado. Ser espirituoso, sei lá. No último tato de drinks que eu participei, eu paguei um pix. Tenho dinheiro agora? Não tenho. O Potter é mais rico que eu? É. Toma sim, agora eu vou ter que dar pix no trago. É impressionante. Quem virar primeiro? Não, não vem virar. Não, não vem virar. Não, não vem virar. Faz parte da minha vida. Meus filhos tão vendo esse vídeo. Quem tão vendo esse vídeo? Eles não sabem nem o que é o YouTube. Meus filhos olham todos os meus materiais. Quem virar primeiro faz, sei lá, pix de um centavo. Tá, vó. Tá, não, calma aí. Ai, perdi. Tchau, gente. A gente volta na parte 2. Tu vai me mandar esse pix? Agora. Eu tenho conta pra pagar. Tá acabando por aqui o Teddy Drinks. Ativa o sininho, te inscreve no canal, comenta, compartilha. beijo, te amo também. Tchau. A CIDADE NO BRASIL